Olá, eu sou Sako, jogador de Vitória, e agradeço a todos os adeptos para votar para mim para este prêmio do jogo com o Potiminense. Muito obrigado. O exemplo que eu posso dar para minha colega é sempre trabalhar para ganhar o jogo e três pontos que o nosso adeptor quer. Vitória é um clube que precisa do jogador mais forte, focado bem e para trabalhar sempre e ganhar o jogo. Guimarães é minha família, toda a gente gosta de mim, então está muito contente da cidade, dos adeptos, do clube, o dirigente também, o treinador também. Estou muito feliz. Sako sempre vai trabalhar mais. O que eu posso fazer, tudo para este clube, eu vou fazer sempre. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti